O Museu da Pelada está aqui hoje em Copacabana, terra dos boêmios, da boa música e do bom futebol. Por isso que nós vamos entrevistar hoje um grande amigo meu, o Betinho Cantor. Já foi recordista de músicas e novela da Rede Globo. Todo ano a música era dele, ele tinha uma emplacada lá na novela. E tem uma pessoa que também vem participar dessa resenha, um campeão do mundo, nosso querido PC Caju. Já jogou muita bola com ele também, porque o Betinho, além de cantor, jogou bola profissionalmente nos Estados Unidos. É uma resenha maravilhosa, o PC está chegando aí. Eu acho que o Betinho não sabe que ele vem, vai ser uma surpresa. Valeu, rapaziada. Pera aí, pera aí. Olha lá. É ele. É ele, é o cara. Ah, já está, já está, nosso querido PC. Uma ligação internacional, certamente falando com algum empresário. E nós já vamos ver o Betinho Cantor. Certamente estava aqui, falando com algum empresário. Eu queria levar ele para... Não, foi. Por bons tempos. Pensei, a gente está parando aqui agora, que a gente vai visitar um grande amigo nosso. Que é Copacabana, né? Terra de música e futebol. Vamos lá fazer uma visita para ver se nós conseguimos levantar o astral, né? Se for depender do Botafogo, está morto. Vamos lá. Isso é uma onda. E aí, PC! Vai lá! Oi, Camila Milton Santos! Pô, que honra! Acabei de falar com o ministro Coitola, mandou um grande abraço, saúde, juros! Pouca extensa moral! Recebi PC e Puyama! Puyama! Cabido do Heleno! Cabido do Heleno, lindo! Claro, claro! Uma homenagem, né? Cabido do Heleno, jogou com meu pai, né? O Heleno, com o Tinho, tinha no treinador, me levou meu pai, Heleno Indemostris! O nome das três, não tem! Nossa! Betinho, não vamos nem sentar, não! Calma, Beto, termina aí também! Olha esse quadro aqui! Eu vou organizando ele, pode fazer uma visita! Explica pra gente isso aqui! Aqui tem algumas coisas... Betinho e os malandrones, quem eram os malandrones? Os malandrones eram o conjunto que tocava comigo Malandrones! Quando eu gravei malandrones! Tem alguma coisinha bem com malandragem! Claro, lógico! Um show que eu fiz no Mó! Foi bom pra caramba! Gendeu com o Hildon, era eu e o Hildon! E aquela ali, tocando um pistão? O que é aquilo ali? Aqui é o enterro do Salomão Rayala! Nossa! Aqui é o Tony Ramos! Quando eu trabalhei no Astro! Aqui estou eu! É, Tony Ramos! Poxa, eu fiz os galãs mesmo, hein! Olha lá! Fala com ele! Fala com ele! Fala com ele! Fala com ele de logo! Eu estou cheio de honra aqui! Já abri no QPC! Agora você... Aí é demais! Aqui, ó! É o elenco do Astro! Do primeiro Astro que teve em 71! Que eu também trabalhei! Ali está a Janete Clerc... Um monte de gente! Peraí Betinho! Então, além de você trabalhar, você fazia a música das novelas? Não! Eu gravava músicas para as novelas! Eu tenho 16 músicas e novelas da Globo! Nossa! Dos anos 70! E além disso, eu fiz duas novelas! E três seriados! As novelas foram? O Astro! Sem lento, sem documento! Que tinha música no LP das novelas! E... Cantava, né? Chacrinha! Silvio Santos! Flávio Cavalcanti! Escala aquele time ali pra gente! Aqui! Deixa eu botar o óculos ali! Aqui! Foi o time que vocês levaram uma porrada não, né? Não é mesmo não, né? Porque eu tenho uma porrada no time dele! É! Ele vai falar também! Armada do Timasso! Marcos Sérgio! Marinho Chagas! Se fodeu! Aquele porra daquele pitigre! Malandro! Vou falar só os conhecidos! Aqui em cima tem o Gonzaga Blota! Nossa! Arnô! Rodrigues! Reinaldo Gonzaga! Isso aqui era o... Não sei quem erramos! Era um ator! Mário Petlaria! Caramba! Aqui o Lug! João Carlos Barroso! Roberto Perillo! O Oco! Eu e Pitanga! Nossa! O Oco me te dá uma centramante! É! É! E essa aqui! E essa aqui! Aqui é do meu disco! É! Que tem o Se Você Tem Tempo e o Malandrone aqui! Pô! Eu olhei rápido assim achei que fosse uma camisa do Vasco! Mas é o negócio do homem! É uma guitarra! Aqui! E aquele jogo ali de 10 mil onde foi? Ali foi no... Os Estados Unidos na Copa do México não? Não! Não! Aquilo ali foi num viagem que nós fizemos! Botamos 10 mil pessoas! De onde? Não lembro! No interior! No interior! Não me lembro bem! Ali! Deixa eu ver quem tem ali! Cá Furinga! Nossa! Legal! É! É! Rubem de Falco! Porra! Porra! Mário Petralha! O que é o nome desse cara rapaz? Não é Milton Moraes? Milton Moraes! Milton Moraes! Dari Reis! É! Caramba! Gonzaga Blota! Félix! Nossa! Ó! Félix! Anthony Ferreira! É! Milton Gonçalves! É! Toninho de lateral direito! Pé duro! Toninho Ramos! Concarlo Barroso! Eu! Estepan! Pitangue e Mario Gomes! Caraca! Você jogava campo, mas jogava praia também! O que é que? O novo Fiorentina Areia Clube? É! Que é o areia de hoje em dia! Naquele tempo era Fiorentina em 78! Desculpe que eu estou ofegante! Vai devagar! Vai devagar! Vai devagar! É a emoção do Caju né? Pô! Mó emoção! Vai devagar! Fala devagar! Forzadamente! E... Aqui conhecido só tem eu mesmo! O resto era o pessoal do Fiorentina! Percinha! Conta essa história que muita gente não sabe! Você jogou nos Estados Unidos a convite do Carlos Alberto Torres! Eu estava morando em Geneve e assinar com o Caju! A jogaria dos campeões! Estava vindo pra caramba ele! Aí... A gente tinha muita afinidade mesmo né? Aí ele me ligou! Ele não ligou pra mim não! Ele ligou pra Paris! Pra Luz Alberto! Deixou um telefone pra você entrar em contato urgente com ele e tal! Aí eu liguei! O que que estava era? Quando eu briguei com o Weiss Waller! Que era o alemão! Lembra do Bosch? Você estava lá? Você morava lá! Claro! E aí... Não quero mais jogar aqui não! Aí eu assinei com um chinês muito rico em Los Angeles, California! Pô! O time de futebol com esse nome! É! O time de futebol com esse nome! Não! Eu ia jogar! O time de futebol com esse nome! Não vou não! Depois... Mas isso foi ele! Começou pra ele! Não vou não! Pô! Vou jogar a Liga dos Campeões! Aí fica! Com o Cervé de Ouro! Estava já! Tinha uma palavrada pra assinar um contrato! Aí ele falou! Pô! Tá precisando lá de dinheiro! Tinha uma situação boa mesmo! Mas eu queria jogar uma Liga dos Campeões! Eu queria jogar aquele campeonato dos Estados Unidos! Aí ele falou! Pô! Vem me dar uma força! Tem um bom contrato! Não é um bom contrato! Cara! Tem um campeão que tinha! O Jorge Bester! Ele viu! Tava no São José! É! O Jorge Bester no São José! Metemos oito nele! Oito! Tomou de oito no meu time! Aí depois! Paulo Dorei! Figueroa! Cubijas! Marinho Chagas! E Guerra de Milha! Tomou de cinco do nosso time também! É! Com o senhor só falava! Vocês viram! Aí no San Diego! O seu time aqui tava no San Diego! Deína! Da Polônia! E Thomas Eriks! Mas porra! O nível bom! Mas porra! Do que ele não jogara ele! Os colombianos! Os mexicanos! Pô! O time ruim do caralho! Os ingleses só bolam no jogo aéreo! Porra! O Carlos Eriks vai xingar! Os caras põem a porra da bola no chão! Mas o Betinho também jogou nos Estados Unidos! Joguei! É! Segunda divisão! É! Que eu cheguei! Porque é o seguinte! Eu saí daqui! Cantando no Chacrinha! Mas eu queria ver os shows lá! Então o que aconteceu? O Hildo chegou aqui com o treinador dele que era um inglês que chamava Bob Ridley! Foi o nosso treinador! Foi o nosso treinador! Foi o nosso treinador! E aí eles me deram seis meses de casa e comida em Cleveland, Ohio! Poxa! Pra ver o que que dava! Entendeu? Eu falei! Pô! Sem medo! Vou ficar lá treino! Joga por bola mesmo que eu gosto! Aí fiquei no time lá e peguei o time! Só que nessa época tinha problema de visto! O time todo só tinha três visto! Você não... Por exemplo! Paulo não disputava com o ponto esquerda no caso! Ele disputava com o time inteiro! Entendeu? No final a gente pegava os que eles queriam! Três visto! E por acaso! Quem tirou meu visto! Sabe quem foi? Narciso Doval! Entendeu? O Doval havia o último visto! Porque já tinha o Hildo! Tinha o Ivaí! Caramba! Foi o Ivaí nessa época! Ele tinha saído do Toronto! Que lá naquela região ele tinha mais moral que o Pelé! Porque o Cosme jogou uma decisão contra o Toronto! E perdeu o Ivaí e foi o homem do jogo! O campeão foi o Toronto! Então lá pros canadenses! Pelé não tinha Pelé! Era o Ivaí! Entendeu? Pode crer! E aí o Doval chegou lá! Pegou meu visto! Jogou um mês! Brigou com todo mundo! Foi embora! Pra Nova York! E eu perdi o visto! Ah, perdiu? Perdi o visto! Isso que é! Eu fui pra Califórnia! Ah, rapaz! E foi campeão o Doval! Saiu do clipe! Não quero isso aqui! Não! Aí na hora foi pro New York! United! É mesmo? E ganhou o campeonato! É! Isso foi em 79! Se a Bíblia do Rocha passar nos Estados Unidos! Olha! Tá lindo! Tá por onde, Carlinho? Despedido! Pode falar que ele vai te ver e ele vai pedir autógrafo! Só que ele é Flamengo e esse aqui é autógrafo! Aê, rapaziada! Pô, ele veio elegante, hein? Pra vir na casa do Betinho, tem que vir assim! Aí é demais! Pra vir na casa do Betinho, porra! Brincadeira! Para a bagunça! Porra, Carlinho, que prazer! Brincadeira, hein? Quando a gente era mais jovem, a gente se parecia! É claro! Você é Roberto! Você é Roberto! Ah, eu que fiz essa matéria! Não! Então, aí eles arrumaram o time! Ele, Marinho Chaga, Mário Sérgio, pra rebrandar! E o meu time, eu botei com a furinha na ponta direita! Nas costas do Marinho Chaga! Fodemos eles! Fodemos eles! E não, esse jogo aí a gente... E aí, perdeu-se! Fodeu! A linha, a linha... O Marinho Sérgio, Marinho Chagas de um monte! Eu, Marinho Chagas, Doval, Mário Sérgio e Mário Gomes! O Marinho Sérgio e Mário Gomes! Falta, Fodeu! O Silvio César! O Marinho Sérgio! O Silvio César! É, Silvio! É! Olha só o livro dele agora! A Silvia era toda... A Silvia era toda... A Silvia era toda, ninguém jogando era toda cheia de estilo! É toda cheia de estilo! Bonita foto, também, hein? Valeu São Genuário, não parece? São Genuário! O São Genuário! Tá vendo? Tem o time! Tem o cara da grade! aí em São Paulo você tá aqui eu tô, não, esse é o Claudio Fontana ah, porque eu ia achar eu tô aqui, ó, Silvio César Luiz Américo esse aqui, você não acredita, é o Raul Gil que isso, cara é, Raul Gil jogava fora o Raul Gil, não jogava esse aqui é o Teobaldo Ari Sanches Luiz Américo Luiz Américo era lá de Santos o Francisco Gira é o cantor, né Francisco Gira é o cantor, né Francisco Gira é o cantor Francisco Gira é o cantor Caju, Caju tá aqui Carvalho, Bioto vocês são amigos de infância a gente jogava contra, de garoto não jogávamos contra, né eu fui lá pro Madureira depois pro Imperial e ele jogava ali em Viva Isabel jogou no Vila, jogou no Grajaú jogava bem o Cardinho já era ídolo porque eu jogava no Grajaú bola de salão fui campeão no América 64 juvenil tinha um amigo meu Serginho Pitanga já jogava comigo lá no Botafogo no Infanto Juvenil do Botafogo Serginho Pitanga Serginho Pitanga esse é o Binha esse é o Binha falando bem o Binha depois também foi o Binha jogava no Binha era titulado o Infanto do Botafogo sim, sim doideira e quando eu fui aí o Serginho Pitanga me levou no Neca cheguei lá no Neca olhei o treino eu era meio de campo meio de campo tinha uns 10 Pelé tinha tal de Betinho o Betinho era o rei da caneta era só caneta esse Betinho era um terror ele fala assim jogador novo aqui eu não dou pancada só caneta e aí o Neca perguntou tu joga ele o que? o 4 zagueiro eu tomei a altura pra ficar não ser dispensado passa mesmo é pô aí foi aprovado e aí mas eu fiquei na reserva duas vezes nunca joguei mas o regulanto o Carlinho era o seguinte nessa época eu ia treinar no Neca o Carlinho e o Rogério já eram celebridades quando eles chegavam lá eles já eram ídolos porque eles já deviam estar no Juvenil no primeiro time a gente jogava e às vezes ia treinar no aspirante exatamente então pô o meu Carlinho e o Beto estava baico eu comecei a conhecer ele entendeu? quer dizer amizade vocês mantiveram essa amizade até hoje até hoje eu era muito pelado ele era ídolo do Botafogo não era do time é como você conheceu o Betinho? nesse ponto no salão depois na música que ele começou a fazer sucesso aí a gente sempre se encontrava nessa época nós começamos muito cedo com 17 anos então era a mesma geração aí tinha as domingueiras que a gente saía do Maracanã e tinha as domingueiras o jeito de ir sabe jovem guarda então o Botafogo tinha o baile todos os domingos como o nosso time já estava ganhando a gente já saía do Maracanã direto para o Morisco ou para a sede aí me achou os malandrones o grupo dele os malandrones os malandrones a ex-de-fiver sério a Vandeleia isso entre os anos 67 até 70 é sério aí imagina você Botafoguense com esse time que pô não existe igual só o anterior que era igual e eu quando eu saía do Maracanã quem me trazia de Maracanã para Copacabana era o Jairzinho que loucura era a mesma coisa tu virou no jogo tu é santista mas vinha o jogo do Pelé e quem te dá carona era o Pelé entendeu cansei de vir do Maracanã tinha um dólar o chá de verde lembra porque eu morava aqui na Praia do Júnior ele já morava no Leme você aí o Doval o Doval frequentava ali? não o Doval o Doval ele foi pro Flamengo em 72 e ele ficou rolado ele já tinha moto já tinha um cabazado aí ele passava pelo Lebron quando saía da Gávea a tia vinha andando pra casa e ele com aquela moto dele vinha tirando de lá até a Montenegro filho da mãe e o Paulo era rei na Montenegro sunguinha cor de abóbora tinha várias eu morava eu morava na Nascimento Silva e o o Doval morava ali na Visconde Pirajá aí de vez em quando a gente se embarrava se embarrava ali disso aquilo aí era uma segunda-feira e tinha jogado o Botafogo no Flamengo Gama 2x0 como sempre e aí a gente para ele porra macho vamos tomar um café ali na coisa na padaria ali eu pago aí eu falei porra você que vai pagar chegou lá o caral café que é isso que é aquilo isso daquilo na hora de pagar e tudo ele vambora e tudo aí o português o Doval não vai pagar ele falou ídolo não paga o doval ele era muito engraçado era mesmo ele era muito engraçado muito engraçado muito boa e o pior é o seguinte quando ele foi para Cleveland que é o que ele foi para lá você deu essa aí eu não sabia que tinha ido nos Estados Unidos foi jogou lá pegou o meu visto pegou o meu visto para durar um mês no time aí largou e foi campeão em Nova York agora como é que você passou para a música assim você queria futebol não, não, não eu sempre fui na música e apaixonado por futebol mas eu desde garoto eu cantava quem era meu amigo que sempre ia lá era o Márcio Montarruz trompetista morava no Grajaú aí o Márcio Montarruz me levou para o Fórmula 7 que era um conjunto que eu já tocava no Roberto Carmo Roberto Carmo o meu Fórmula 7 era uma porra tinha baterista Pedrinho baixista Luizão guitarrista Hélio Delmiro trompete Márcio Montarruz e Sérgio Cabeçada e eu cantava aí tudo o Márcio Montarruz me levava aí dali o Márcio Montarruz disse estou no Tornado saiu do Ed Linco e eles estão te chamando aí fui para o Ed Linco fiquei dois anos com o Ed Linco no lugar do Tornado no lugar do Tornado e o Kruner fiz dez anos de Kruner o Ed Linco era o seguinte o Wilson das Neves Luiz Alves Turval Ferreira Ed Linco Márcio Montarruz Humberto Garim e Orlando Divo Orlando Divo caralho e qual foi seu primeiro sucesso? disse o Esparadrapo aí já em setenta você compôs em relação com uma menina? ela era de Janani Machado que ela era tinha um pessoal hippie na novela o Cafoma foi a primeira novela que você colocou? primeira novela então disse o Aline o Janani Machado eu ia zarei muito o Janani Machado lembra dela? ela era filha do Carlos Machado o Carlos Machado é mesmo tinha uma lupa azul linda porra nossa era filha do Carlos Machado o Janani Machado o rei da noite mas ela na praia da multilíbrio era um sucesso queria se entumar com os hippies que o chefe era esse Ari Toledo não Ari Toledo não Ari Fontoura Ari Fontoura que era o chefe fica a polo essa porra parece um esparadrapo não sai daqui tataté tataté virou Lucia Esparadrapo como é que a canta do trechinho mesmo ofegante era da Lucia Esparadrapo rainha da alegria simpatia madalê madalá isso era do Cafona olha o disco que legal era do Cafona Tony Carrero Cuoco Marília Pera era esse aqui Ari Fontoura não é esse? era ele mesmo Marília Fontoura esse aqui é o mais novo está na novela ainda hoje aqui tem as fotos de quem gravava aqui tem Carlos Lira o Paulo Sérgio Valle Angela Valle irmã dele irmã dele aqui o Nonato Bozac foi o cara que é produtor lembra dele? oi Deus do céu aqui eu Maranhense danado vou mostrar aqui aqui o Betinho o Nonato Bozac nossa o Cafona aí depois dessa eu gera som livre aí saí gravando tudo Rádio direto programa de televisão direto televisão Silvio Santos Jaclinho tudo e por exemplo quando eu ia pro programa Silvio Santos eles me davam passagem de avião aí eu pegava passagem de avião trocava por roupa com Dálmo Castelo não sei se tu lembra Dálmo Castelo Dálmo Castelo olha o céu que o sol vem trazer bom dia que é Botafoguete também ele tinha uma tinha uma loja aqui em Ipanema chamava Brecler e aí eu dava eu comprava as roupas com a passagem dele e eu ia de ônibus com a passagem do Silvio Santos e eu era galã do Silvio Santos eu, Paulo Sérgio Ari Sanches a Granada Romântica não sei se vocês lembram Paulo Sérgio me lembro bem aí continuei continuei mais fanático do futebol aí veio o Rio em 79 foi aí que depois de Grega Verde como eu falei 16 músicas de novela cada 16 novelas e fiz algumas coisas casos especiais e tal e resolvi emburacar nos Estados Unidos tentando jogar futebol no período que eu cheguei então em 83 que eu fui lá com o Né que eu fui jogar com o Carlos Alberto você só tinha 4 anos então nos Estados Unidos você pode falar em 79 eu cheguei até 80 eu achei que você já estava não, eu cheguei lá em 80 Fih chegou antes Fih chegou mesmo não chegou antes Fih Fih já há muito tempo há mais tempo o próprio Hildo também o Hildo o Hildo era do Corne isso é Zequinha Zequinha também Zequinha também Moreira isso aqui é Malandrone tá vendo é é é é o disco Malandrone Betinho isso é uma raridade hein Betinho é e aqui está Malandrone onde está você quando você voltar é perceber meus camaradas serão as músicas desse compacto duplo os Malandrones e isso chegou a tocar onde? porra Mundial eu era o rei da Mundial eu já tirei em segundo lugar para John Lennon o primeiro John Lennon com Imagen e o segundo eu com Se Você Tem Tempo Super Manuela Super Manuela também é desse disco aqui aí a Somo Livre lançou esse disco aqui não reparem a nudez aqui Os Maiores Sucessos de Betinho em Telenovelas caramba aqui tem subindo o espigão vai subindo a construção do espigão do espigão tem Tereza que era da Corrida do Ouro na novela Planta Baixa Fogo Sobre Terra Saki Saki o Primeiro Amor Moço que é de Roberto Herasmo Carlos gravei para a novela O Boff essa música aqui só eu gravei Moço é uma música de Roberto Herasmo Carlos que só eu gravei como é que ela é? Moço vê se larga o osso com a vida lá no bolso procuro um amor não tem moço já é madrugada e aí vai que maneiro aí tem Super Manuela da novela era abertura Super Manuela novela das sete tocava todo dia no início e no fim da novela todo dia é Super Manuela foi muito famoso aí tem Lúcio Esparadrapo Chega de Enganar a Negra da novela Ossos do Barão Você Tem Tempo era do Linguinha ou Você Tem Tempo tá legal Rio de Janeiro isso era do Linguinha lembra do Linguinha? Luzes Camereação que era do Cafona também que eu botei Luzes Camereação o Cafona eu tinha Luzes Camereação e tinha uma outra música aí tinha Não Nasci Pra Jogador Bandeira 2 Lembra da Bandeira 2? Eu mesmo E Garota de Aquários da Minha Doce Namorada Fantástico Quantas Vidas? Fantástico fiz vários Fantástico fiz vários inclusive pô teve um que eu fiz no Museu de Cera que era uma outra música minha que foi dirigido pelo Maurício Scherman que eu senti muito quando ele morreu agora há pouco tempo o diretor quem dirigiu coisa foi ele Bertinho isso aí fiz tudo Bertinho então pra gente finalizar aqui o que é que representa estar do lado entre esses dois a primeira vez eu sou completado você também eu acho que por coincidência estava falando de você em Itáua você já me maltrata muito não falando bem eu sei que falando bem você me maltrata meu coração como bem aí você toca o telefone eu falei eu não acredito rapaz foi impressionante isso na emissão de pensamento eu juro a gente falando de você você vai e liga porra aí depois a gente conversando ontem eu falei bom aí vamos lá fazer uma visita pra gente chamo o Carlos Roberto queria até Alfonso estar em Paquetá liguei pro Alfonso também super feliz cara além da amizade que tem mesmo muita admiração mesmo pô assim é uma alegria estar com o Betinho Betinho é nosso irmão faz parte de toda a nossa geração recarregar as baterias do teu pulmão é isso é uma coisa tu imagina a minha o meu orgulho de botafoguense doente de fã desses caras de fã mesmo de bola não é porque ah não sei o que o Carlos Roberto eu não conheço nem o que jogou a bola que ele jogou entendeu o que eu estou falando mas eu veio o Paulo César o último jogo que ele jogou no Botafogo não sei se eu estou errado foi um jogo de um Botafogo profissional não foi um jogo de 100 anos do Botafogo Botafogo e Grêmio no Maracanã nós jogamos na preliminar contra artista contra veterano do Botafogo irmão o Paulo César levantou arquibancada levantou arquibancada no Caio Martins talvez foi a última vez que você jogou foi a última vez que eu joguei lateral direito isso quando ele o último que ele jogou quer dizer não profissional foi a preliminar de Botafogo e Grêmio jogou os veteranos jogou ele jogou a Fonzinho o Ney e o nosso time de artista contra ele né então tu imagina eu que estava no Maracanã que vi os primeiros três gols dele no Botafogo a estreia dele no Botafogo e vi posso dizer 70, 80% dos jogos que ele jogou tá e por ser amigo dele isso pra mim é uma emoção como o Carlinho também vamos ver se você tem tempo tem tempo então de paquerar no Novo One deve um papo firme de cinema em Ipanema no Zé Piliacê uma entrevista ao Ibrahim você vai dar você vai dar vai ser boa talvez tá legal tá legal o Rio de Janeiro tá maneiro tá macio o Rio é mundial o pôrido o pôrido o pôrido tá bom o pôrido tá bom o pôrido tá chegando o pôrido tá maravilhoso o pôrido tá brabo o pôrido tá 함 Tchau, tchau.